Olá, olá, hello people, hello there, olá, tudo bom gente? Beleza então? Bem-vindo você que é aspirante a se tornar um empreendedor digital de sucesso. Se isso realmente faz sentido para você, então comece seguindo a gente aqui, clica aí no seguir, para que você possa estar antenado e estar recebendo aí os conteúdos de primeira mão sobre marketing digital. Bom, então para você que está começando aí nesse universo do marketing digital, eu quero falar um pouco sobre monetização. O que é monetização, Odorias? Monetização. Monetização é o ato de você transformar conhecimento, transformar uma habilidade que você sabe, transformar isso em dinheiro. Aí você pode empacotar isso em forma de um videocurso, criar um e-book ensinando passo a passo para alguém como fazer as melhores trufas, como viver de trufas, como ter uma renda de 2, 3 mil com brigadeiros. Aí você cria aquele e-book, a fórmula do negócio online, fórmula do negócio do zero, enfim, você cria lá um e-book, você pode criar um videocurso, pode criar um audiobook, e assim você pode colocar, disponibilizar esse conteúdo lá na plataforma Hotmart, na plataforma Eduzo, na Monetize ou na Bripe, e aí você começar a vender, a receber renda da venda desses produtos. E aí lá nas plataformas você pode acionar ainda a opção de afiliados, que lá tem um universo, uma multidão de afiliados que estão lá esperando a novidade, um produto bom ali ser publicado para eles poderem divulgar. Aí você compartilha ali um percentual do valor do preço final do seu produto, e compartilha ali aquela porcentagem, 40%, 50% ali, para animar, para chamar a atenção dele, dos afiliados, e aí daqui a pouco você começa a vender. E aí você não precisa, dessa maneira você não precisa gastar com tráfego pago, pagar para promover aquelas campanhas lá no Facebook Ads ou no Google Ads, porque aí vai ter uma multidão de afiliados divulgando o teu produto para você, enquanto você vai poder ir para a praia, tomar água de coco, passear com o namorado, viajar, fazer algo assim bacana. Olha, eu sei que em algum momento você já ouviu aquela frase, que fala assim, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então muitas vezes você não vai ter o recurso dinheiro ali, o money em mão, mas se você tem o conhecimento, você tem uma habilidade específica, você pode transformar esse conhecimento, essa habilidade, em dinheiro, pois o mais importante é a capacidade de gerar o recurso. Tudo bem? Então, confie em Deus, confie em Deus e em você, tá? Porque esse conhecimento que você sabe, talvez você saiba inglês, talvez você saiba francês ou espanhol, você sabe muito o marketing digital, você sabe tocar um instrumento, né? E aí você pode criar algum produto digital e colocar na plataforma.